Oi gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês um peso de porta, né? Que eu fiz um peso de porta ontem, mas era pra fazer outro pro canal e o que eu fiz não ia ser pro canal, né? Foi pro meu quarto que eu fiz, só que ele não gostou da cor. Aí, como eu já ia fazer esse hoje pro canal, vou utilizar esse. Vou mostrar que é essa flor, a papula cinti conjugada, ó, que eu vou utilizar. Vou utilizar pra folha essa, que eu sempre tô utilizando. Eu nem, como é que fala? Nem vou frisar nada aqui e nem vou pintar nada aqui, gente, porque eu tô fazendo tudo lá embaixo. Aí só vem o mesmo pra aqui, só gravar, frisar, vai ser alguns detalhes que eu vou frisar aqui, até eu arrumar lá o cantinho, a parede, pra colocar branca, o ponto certinho, ou um papel, parede, qualquer coisa que eu for fazer pra ter o local pra gravar. Eu já tô com minha mesa lá instalada no local, já tem tomada, já tem tudo. Porém, a parede ainda tá escura, então eu preciso clarear a parede pra que eu possa ter uma visibilidade melhor pra vocês. Então eu vou ficar gravando aqui, só que esses eu não vou nem frisar e nem pintar aqui, viu? Espero que vocês entendam, mas breve, breve já estou mostrando e frisar, até porque essa flor eu já frisei em outros canais, né? Em outros vídeos, quer dizer, me perdoa, em outros vídeos eu já frisei ela, tanto a flor quanto a folha. Então hoje eu já vou mostrar armando, né? Quero mandar um beijo aí pra Sueli, pra Raquel, pra Fania, pra Cleide do Ceará, Cleide daqui, pra todas as minhas clientes, e dizer a todas as minhas clientes, aquelas que muitas vezes vão lá na outra casa que eu estava morando, como já teve casos, que a irmã Carminha me passou um zap, graças a Deus, que eu tenho onde eu vou, deixo o legado, graças a Deus. E ela não sabia que eu tinha mudado, então quem não sabe que eu mudei, passa um zap para mim que eu passo o endereço, viu? As minhas clientes. E eu continuo fazendo as minhas flores, viu? A todo o pique agora. Já arrumei minha casa, agora vamos trabalhar. E vamos lá, logo deixar de conversa quicar, conversa igual a nega do leite mesmo. Ai, gente, eu estou tão feliz que vocês não têm noção. Estou aqui na minha copa, então não quero, querido, não quero sujar, nem a mesa aqui, nem lá, porque a gente tem minha mesa de trabalho, não adianta, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, eu peguei o EVA branco, ó, deixa eu mostrar o detalhe. Peguei o EVA branco, pintei com a tinta PVA preta, você pode também pegar o EVA já preto pra você fazer, ou marrom, ou a cor que você quiser. Eu vou deixar aí na descrição o outro que eu fiz. Esse eu vou fazer nesse vasinho que eu já tinha, né? Esse vasinho é um vasinho de vidro, ó, vou virar aqui, é de vidro, porém eu revesti ele com palito de, palito não, é aquele pregador, né? E aqui coloquei a corda. Já tinha esse vasinho assim, dessa forma, foi de outro vídeo, né? Aí você pode fazer a cor que você quiser, eu vou deixar na descrição o outro que eu fiz. Acho que tem vários meus com essa, com peso de porta. Tem um preto também agora com outra flor, acho que é a serenata, ó, tá lindo. Eu vou deixar na descrição. Ó, eu venho recortando aqui, ó. É bem prática essa flor e ela é muito bonita. Ela é de resina, outra de alumínio. Ó, tá vendo? Fica nessa flor. Aqui agora eu fiz, eu peguei um pedacinho de EVA, eu não vou deixar medida, porque aí vai ser do tamanho da flor que você quiser, né? Que você for fazer. Vai ser de acordo com o tamanho. Aqui eu não vou dobrar a ponta do arame. Por que você não vai dobrar a cal? Porque eu vou puxar ele e tirar. Se for uma flor, você tem que dobrar a ponta do arame, pra quando você terminar a flor ela não sair. Então, vamos lá? Coloca aqui, ó. Agora eu vim tomar uma agulha, pra não respingar a cola, nem na minha mesa por enquanto, até eu pintar a minha parede lá e nem tanto tá colando os dedos. Eu vi isso com uma menina ali do YouTube, aqui. Jocelene, acho que é Jocelene. Ela faz lindos arranjos aí, eu vi com ela e eu gostei. Aí você vem enrolando, ó. Aqui eu já passei na sanduicheira lá. Minha sanduicheira tá tudo lá embaixo, tudo. Prancha, tudo. Ó. Aqui a rua é bastante movimentada também. Então vocês vão ver muito barulho de carro aí. Ó. Tá vendo? Ó. Desse jeito ficou. Aqui é porque ele quer dessa cor, não quer cor... Sabe como é menino homem, né? Que é a cor mais... Na verdade ele queria tudo preto. Falei, nem pensar. Tem que ter algum detalhe. Ó. Aí eu vou pegar aqui e eu colar uma na outra. Bem rápido e simples. Vai adorar, ela adora a Deus. Ó. Faz isso. Gente, aqui um porta-bombom também fica muito bonito, ó. Um porta-bombom. Um porta-bombom. Com duas você já faz um porta-bombom, ó. Você vem aqui, ó. Coloca uma folha aqui, ó. E coloca um bombom aqui e fica lindo. Aqui agora eu vou pegar mais outra, né? Colocar bem simples mesmo. E você pode vender. Porque o peso de porta sempre é vendado. Então, peso de porta, porta-retrato ou porta-pão-de-prato. Essas coisas não... Como a gente fala aqui na Bahia, não infusa. Que é uma coisa que utiliza, né, gente? Todo mundo utiliza. Aqui eu já coloquei três. Agora eu vou colocar a última aqui, ó. Aí eu tô fazendo tudo lá embaixo com minhas coisas, minha sanduicheira, minha prancha. Até coloquei um armário lá com... Um armário que eu tirei da cozinha que eu não vou utilizar mais. Eu coloquei uma parte lá só pra guardar minhas coisas. Aí eu faço tudo lá embaixo. E é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo aqui. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o próximo já vai ser lá embaixo. Na minha mesa. Que minha mãe já mandou instalar a tomada. Então, já tá tudo certinho. Só falta meio meu... Tá um amalditão na parede. Ó. Aí agora eu venho aqui, ó, com a cola. E não é que é bom, menino. O negócio de Joselene, ó. É o que ela fez. Botando a agulha. É ótimo. Numela os dedos. Economiza a cola. Numela os dedos. A menina retada. Ó. Que coisa linda ficou. Se ele gostasse de detalhe... Eu passei pro quarto dele, eu ia fazer o quê? Que eu também gosto de uma coisa exagerada também. Eu ia passar aqui preto, ó. Se você quiser. Ou preto ou amarelo. Gente, se passasse um amarelo aqui, ficaria lindo. Assim. Tá vendo? Vou colocar um pistilho assim, amarelo, ó. Mas ele disse que não quer nada. Que é só simples mesmo. Então, vamos lá nesse simples, né? Aqui era... Eu já cobria, ó. Com esse EVA. Eu utilizei ele pra aqui. Tá vendo a cor dele? É um verde. E a roda pra aqui, ó. E agora eu vou colar aqui. A folha já tinha apacitado lá também, pra não mexer com cola aqui, né? Só... Mesmo só aqui em cima, só quando eu vim fazer o vídeo. Ó, aí eu vou fazer isso. Deixa eu cortar todas as partes aqui. Gente, não pule o anúncio do vídeo. Compartilha os meus vídeos. Esse dia eu sei que eu tava muito parada. Porque... Quem me acompanha entende. E sabe que eu tava em processo de mudança. Então, tem que organizar tudo, né? Até porque tem que organizar a forma. Tem que ver onde vai fazer. Ó. Aqui eu vou colocar cola aqui, ó. Não senta, né? Eu tô rodando pra cair lá. Ô, gente. Não vou melar mais meus dedos. Juselene aí lá tem um canal, gente. No YouTube. E os arranjos dela também é lindo. Acho que é Juselene o nome dela. Ela faz mais arranjos sem frisador. Mas esses são lindos. Ó. Pronto. Tá vendo? Deixa eu dar mais uma coladinha aqui. Porque eu gosto das coisas bem coladinhas. Aí eu tenho uma cliente que ela fala assim. Eu falo. Não vai querer arranjo agora não. Aí lá é uma senhorinha. Ela fala assim. Teus arranjos nem descola. Aí um dia meu menino falou. Tá vendo? A senhora faz de tanto colado. Eu falei. Mas pelo menos tem qualidade, né? Fazer uma coisa pra descolar. Com dois, três meses também não adianta. Só pra vender? Não adianta também. Ó, gente. Aqui eu vou ali agora pegar uma coisa aqui. Só vou botar um detalhe. Eu sei que ele vai falar um detalhe. Mas eu vou botar porque eu tô fazendo pro canal. Gente. Já comecei colocando alguns detalhes. Essas florzinhas assim ó. Que vem nesses cachinhos. Tá vendo? Vem assim nesses cachinhos de flor. Aí eu vou tirar ele e colar aqui. Ó. Você passa cola aqui ó. Florzinha. E vem ó. E cola aqui do lado ó. Tá vendo? Vou colocar mais uma cá em cima. Mais acima. Ó. É porque eu tava sem tempo pra elaborar arranjo. Colocando as coisas no lugar. Mas agora já tá ó. Olha que lindinho. Simples. Suave né. Com a cor suave. E se agora ele não gostar. Vai pra outra porta. Que a baiana aqui já tá assim. Não gostou. Vai pra outra porta. Eu já fiz o vermelho. Ele disse que é coisa de mulher. E ficou muito cheio de detalhes. Eu coloquei no meu quarto. Agora fiz esse. Ó. Tá vendo? Bem simples. Bem simples. Eu coloquei gente. Que ia ficar feio. E vou colocar o último detalhe aqui ó. Essa florzinha eu já mostrei pra vocês colocando né. Vou deixar os outros pesos de porta aí na descrição que eu fiz. Tem outros modelos com outros caqueiros. Com vaso de planta. Né. Ó. Que lindo. Eu vou pegar ali um que eu fiz pra minha mãe. Pra ela pra vocês. Pra ter machucado um pouco. Porque veio na mudança. Eu fiz lá na outra casa. Aí como não deu pra ela levar. Vê. Ó. É simples. Porque é pra botar na porta do banheiro ó. Falando de rosinha. Qualquer pedacinho de EVA você utiliza. Aqui foi uma lata de leite. Esse daqui foi um vasinho de creme. Tá vendo? Ó. Eu fiz com essa flor. Eu decorei assim. Porque vai ser pra uma porta da frente. E esse daqui vai ser pra outra porta ó. Pra ficar mais pesado. Porém. Eu vou decorar solar. Porque eu vou botar isso aqui ó. E fazer um belo laço lá. Aqueles pra ficar assim rústicos. E esse foi o que fizemos hoje ó. Bem simples. Da forma. Eu acho que ele agora vai gostar né. Ele vai. Ele ainda vai comentar dessa florzinha aqui ó. Que podia ser só essa. Mas eu também tô fazendo pro canal ó. Que linda. Agora eu vou mostrar. Já viu aí no começo. Essa flor. Eu vou deixar na descrição o nome dela. Tudo direitinho. Viu. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro. E até eu me atualizar. Eu tô botando aqui com vocês breve. Pra mostrar novidades. Né. Vou criar novos arranjos aí. E é isso. Um cheiro.